Fala galera, vamos aqui para mais um vídeo sobre ferramentas. Esse vídeo era para ter sido na quarta passada, mas como quarta deu aquele apagão no Brasil, estava faltando luz, aqui na minha região deu muito raio também, queimou muitos equipamentos de clientes, então acabou tendo esse imprevisto aqui, demorando mais para sair esse vídeo. Mas esse vídeo é referente à quarta, que eu falo sobre uma ferramenta diferente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta MacServer, que é uma ferramenta realmente sensacional, é uma ferramenta auxiliar, eu uso ela diariamente, e ela serve para você poder acessar o seu micro-tick via Mac, tanto do seu computador, pelo Mac Winbox, tanto de um micro-tick para o outro via Mac Telnet. E o legal dessa ferramenta é que você pode acessar, independente de você tiver algum IP configurado, e independente de rota configurada. Então, hoje, por exemplo, você sabendo como funciona essa ferramenta, por exemplo eu, eu posso ter autonomia de pedir para o meu técnico ir no POP, em algum lugar, botar um equipamento novo, e ele não precisa botar IP, ele não precisa botar rota, ele não precisa botar nada, ele pode tirar da caixa, botar lá, e plugar em alguma porta, desde que não seja a Ether 1, que normalmente a Ether 1 vem com bloqueio para acesso externo, em alguns modelos específicos, mas ele pode plugar da 2 para frente, por exemplo, que eu posso entrar via Mac, então ela está totalmente zerada, eu entro via Mac, configuro um IP, uma rota lá, e já tenho acesso, e daí eu posso configurar do meu inbox normal. Ou ele pode plugar, por exemplo, na própria porta 2, 3, 4, qualquer uma, eu tiro as configurações padrões, ele bota na 1 de novo, e eu executo as minhas configurações normais, usuais. E como que essa ferramenta funciona? Vamos lá. Ela fica aqui dentro de Tools, Mac Server, que é o servidor Mac. E aqui, olha só o que a gente pode mexer nessa ferramenta. A gente tem a opção, vindo aqui da direita para a esquerda, tem o MacPing Server, que é interessante também, e só fazendo uma ressalva aqui, que esse MacTownet, esse MacPing, é um protocolo proprietário da Microtik, ou seja, esse MacTownet, esse MacPing, só tem na Microtik, só tem de Microtik para Microtik, você não vai achar em outros equipamentos. Esse MacPing, ele deixa você pingar um outro Mac, um outro Mac, um outro Microtik, para você ver se esse equipamento está vivo ou não. Então, se você não tiver IP configurado, você pode pingar via Mac, para você ver se essa conexão física entre um e outro está bom mesmo, se está em cima. A mesma coisa que você utiliza o Ping. E você pode desabilitar ou habilitar essa opção. Aqui no MacWinbox, ele só tem a informação de você dizer, para você falar, para você especificar qual é a lista de interfaces permitidas, acessar via MacWinbox. MacWinbox é quando você abre o seu Winbox e você acessa via Mac. Então, aqui no lugar de IP, você bota o Mac, e daí você manda se conectar para você conectar via Mac direto. Esse é o MacWinbox. Normalmente, você faz quando você está com o seu computador direto no seu Microtik. E o Mac tem o NetServe, que é o mais interessante que a gente vai ver. Aqui também, ele tem a opção de você escolher em quais interfaces ele pode estar ativo. A gente vai ver também essa lista de interfaces que mudou nessa nova versão. E aqui, eu já estou, aqui nessa parte, ele mostra quais são os dispositivos que estão conectados no seu Microtik via Mac. Então, eu já fiz uma conexão de outro Microtik para esse aqui. Então, ele já aparece que está chegando pela interface Aterum. Aí, aparece o Mac de origem desse meu Microtik e quanto tempo ele está logado. O que é interessante? Vamos supor, um exemplo, um cenário que eu vou usar essa ferramenta. Eu peço para um técnico meu ir lá no POP e botar um equipamento novo. Ou eu preciso checar se o equipamento está vivo ou não. Eu preciso entrar nele e ver alguma coisa. Eu posso vir aqui em IP Neighbor. Também é uma ferramenta utilitária muito bom. Ele vai escanear a sua rede. Se tiver algum dispositivo, ele vai mostrar algumas informações para você. Então, por exemplo, aqui eu já vejo na Ether 2 que tem um Mac específico aqui, o nome Microtik. Eu posso dar um duplo clique que ele vai me dar mais informações. Então, aqui eu já sei que é uma 750, uma RB750. E que a interface que está plugada aqui é lá na Ether 5. Ou seja, ele está saindo aqui da Ether 2, da minha Happy Lite, para Ether 5 de uma 750. Aí, nesse caso, eu posso dar aqui um Mac Telnet ou eu posso dar um Mac Ping. Então, se eu der um Mac Ping, olha só que interessante. Ele já vai começar a pingar o Mac. Só para eu saber se está vivo ou não, quanto tempo está pingando. É um bom indicativo. Eu posso vir aqui também em Mac Telnet, que é o principal, e conectar nesse meu Microtik. Nesse caso, a gente vai precisar saber um pouco de linha de comando. Porque como ele vai dar um Telnet, o mesmo princípio do Telnet, só que para Mac. Ele funciona da mesma forma. Então, deixa eu logar aqui nesse meu Microtik. E aí, eu consigo logar nele via Mac, direto de um Microtik para o outro. Não tem IP, não tem rota nenhuma. Você pode ver que aqui, IP address, ele está em branco. Ou seja, não tem nada configurado. E aqui, se a gente quiser, a gente bota algum IP. Então, vamos supor, no acesso padrão, para a gente poder configurar do zero, a gente precisa só botar um IP. Para botar um IP aqui é IP address, IP add. Eu posso botar ADD de novo. IP add, ADD. Ele vai pedir um IP para mim. Então, vamos supor que eu queira botar 1080, 82, barra 30, por exemplo, na interface Ether 5. Pronto, ele adicionou. E aqui eu posso voltar da ponto a ponto, ele volta a uma casa. Eu escrevo IP route para eu criar uma rota. Isso aqui é tudo linha de comando. Aí eu posso adicionar, eu posso botar DS, que é destination igual 0, 0, 0, 0, barra 0. E gateway igual, por exemplo, 1080, 81. Isso aqui, se eu botar só ADD, G igual, ele já assume que o destino é 0, 0, 0, 0. Ou seja, uma rota default. E eu posso adicionar aqui, vamos supor que o meu outro microchic seja o 1080, 81. Eu já vou ter essa comunicação via IP. Só para fazer um teste. Então, se você precisar conectar no seu microchic, em algum microchic via Mac, você pode fazer isso. Daí você bota um IP e uma rota. Provavelmente você já vai ter acesso, se a sua rede estiver roteada, você já vai ter acesso. Tem uma outra ferramenta muito boa que você pode fazer aqui também, que é ativar o ROMON. É uma ferramenta que eu já expliquei também, um outro protocolo chamado ROMON. Protocolo proprietário da microchic, só tem nos microchics, em que você pode acessar roteadores externos. Você pode estar fora da rede, você acessa roteadores externos através do Mac. Ou seja, não precisa ter nenhum IP configurado. É bom você checar essa ferramenta também. E lá eu mostro um pouco mais sobre esse acesso aqui, vinha linha de comando, que a gente precisa fazer para a gente ativar o ROMON. Então é bem interessante o ROMON também, porque eu posso dar um Mac to Net, eu digito uma linha de comando e depois eu já posso acessar via o Inbox. E o Inbox a gente sabe que aqui, esse menu é muito mais prático, é muito mais gráfico para a gente. Linha de comando pode ser um pouco complicado no início. Ou seja, eu botei um IP aqui para mim, você vê que ele já atualizou aqui a minha lista e já mostrou que tem um IP configurado. Outro método de acessar aqui, além de ser do IP Neighbor, você pode vir aqui em Tools, Telnet, está um pouquinho aqui embaixo, não vai mostrar, mas é em Telnet. Que tem a opção Mac, Telnet aqui também. Então ele vai fazer um scan para você, ou você pode especificar um Mac específico, que você especificar específico. Você pode especificar aqui algum Mac que você quer acessar. Ou você vai nessa setinha que ele também vai mostrar a mesma lista que está aqui no IP Neighbor. Agora, e essa ferramenta é essencial, ela é muito interessante. Se você tiver perdido acesso ao seu MikroTik, vamos supor que você não esteja usando o Safe Mode. Eu expliquei em um vídeo o que é o Safe Mode, para você não perder acesso ao seu MK. Se você não estiver usando ele, excluiu um IP, botou um IP errado, excluiu alguma rota que não era para excluir, perdeu o acesso, você sempre vem aqui via Mac para ver se você consegue acessar via Mac. Ou seja, o ponto mais, o limite que você vai tentar acessar é via Mac. Se o seu MikroTik não está acessando via Mac, não está nem pingando o Mac, realmente tem alguma coisa errada aí, alguma questão física, provavelmente, mas você sempre tenta acessar via Mac. Que na maioria dos casos você consegue acessar. Às vezes você não consegue acessar via IP, mas você consegue acessar via Mac. E aqui você pode botar um IP, pode botar uma rota, ativar o ROMON, que eu explico no outro vídeo também, é uma outra ferramenta legal, para você poder acessar. Só mostrar para vocês agora, como que funciona a questão de listas. Nessa versão, acho que na versão 6.41 para frente mudou, essa parada de listas, para você poder permitir quais interfaces você pode dar ao Mac.net, quais interfaces você não pode acessar via Mac. A própria MikroTik está mudando tudo para listas de interfaces, que fica mais legal de você manusear. Então vamos supor, aqui no Mac.net, eu entrei aqui, por exemplo, já entrei pela Ether1 no meu outro MikroTik, que eu estou fazendo o teste, entrei via Mac.net. Vamos supor que eu só quero permitir a Ether1 acessar o meu MikroTik. Isso aqui é uma medida de segurança também, é interessante vocês saberem. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher algumas listas, e a gente define essas listas aqui, interfaces, interface list. Eu já tenho algumas listas criadas aqui, uma é lista neighbors, que eu botei a Ether2, para só aparecer a Ether2 aqui na minha lista. Então, aqui em Discovery, também ele trabalha com listas, então a MikroTik está mudando tudo para lista, fica mais interessante de mexer. Eu já tenho uma lista criada neighbors com a Ether2, e uma lista criada one com a Ether1, e o meu PFLB, que são os dois listas que eu tenho, eu faço um NAT já direto nessa lista. Para eu criar uma nova lista, eu posso vir aqui em lists, e ele já tem umas listas pré-prontas, a lista all, que é a lista default. Sempre que você vê alguma coisa azul, assim, com um asterisco, quer dizer que não pode ser excluído. É uma lista padrão da MikroTik, não pode ser removido. É uma lista all, que contém tudo. Uma lista dinâmica, que contém todas as interfaces que foram criadas dinamicamente, um cliente, por exemplo, PPPoE, um cliente PPTP, qualquer interface que foi criada dinamicamente. E o none, que são nenhuma interface, se você não quiser deixar zero, sem nenhum, sem acesso zerado. E aqui, por exemplo, vamos criar uma lista com o nome permissão, lista com o nome permissão, permissão MacTelnet, ou permitido, vamos botar permitido, permitido MacTelnet. Só para a gente fazer esse teste aqui para a gente ver. Permitido MacTelnet, eu posso incluir ou excluir alguma lista que já está criada, nesse caso eu não vou fazer nada, vou deixar padrão. Permitido MacTelnet, e eu venho aqui na lista, adiciono, por exemplo, nessa lista MacTelnet, permitido MacTelnet, eu vou botar a Ether 2, que é onde eu estou fazendo essa minha conexão. Nesse caso é a Ether 1. Vamos ver aqui na lista, ó, Ether 1. Vou botar a Ether 1, que é por onde eu estou me conectando. E eu posso vir aqui no MacTelnet Server, alterar, por exemplo, para a lista permitida do MacTelnet, e ele vai fazer essa busca, ele vê que na lista só tem a Ether 1. Ou seja, pô, beleza, eu só posso autorizar me conectar na Ether 1, uma medida de segurança. Só para vocês verem também, que nas versões passadas, deixa eu entrar aqui para ver, ó, daqui que eu estava conectado. Nas versões passadas ele não usa isso, ele aparece assim para você, ó, aqui em Tools Mac Server, esse aqui já está na versão 6.39.3, aqui ele está na 6.41, foi mudado recentemente. Aqui você vê, ó, ele aparece Telnet Interfaces, e aqui dentro tem o MacPing para você habilitar ou desabilitar, o Inbox Interfaces, e aqui que ele diz as seções ativas para você ver quem está conectado. Aqui no Telnet também, ele funciona diferente na versão antiga, que é, você pode incluir a interface específica. Ou seja, quero botar Ether 1, quero botar Ether 2, quero botar Ether 3, apenas, só quero permitir essas interfaces entrarem via MacTelnet. Isso aqui, como é padrão, eu não posso excluir, eu posso só desabilitar. Então aqui são todos, ó, todos, eu posso só desabilitar e permitir Ether 1, 2 e 3. Só para vocês verem aí que na versão anterior, para a versão atual, tem essa diferença de listas, tá, para vocês não se perderem quando você for ver um da versão atual e um da versão antiga. Então vamos voltar aqui. Então bacana, essa ferramenta interessantíssima, tá, essa ferramenta, acredito que se você não usa ainda, você vai passar a usar. É uma mão na roda, realmente sempre que você perder acesso ao seu microtique, você vai tentar entrar via MacTelnet, sempre que você tentar um novo acesso ao seu microtique que não tem IP, você vai também acessar via Mac. É uma autonomia muito grande, então você pode pedir para alguém botar um microtique na rede, não precisa de IP, não precisa de rota, não precisa de nada. Bota em alguma porta que não seja porta padrão, se ele tiver com configuração de fábrica, que é porta 1, vem com bloqueio, bota em qualquer outra, acessa, bota um IP, bota uma rota, você já vai ter, já vai conseguir entrar no seu microtique. Essa foi a ferramenta que eu queria explicar hoje aqui para vocês. Curte aqui, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, curte lá a minha página no Facebook e me segue no Instagram para você não perder nenhuma novidade. Valeu!